Vai começar a partida em Guadalajara, sai a seleção da Argélia, começa a bater mais forte o seu coração. Brasil-Argélia, Edson, vai embora alemão. Colabora para a Socrates, a atenção bateu para o gol, mas decidiu na hora certa da negária. Quando o Socrates penetrava pela meia-direita com grande perspectiva, teve um problema ali o doutor com o braço esquerdo. Olha a bola de graça para a seleção do Brasil, o careca fugiu o balcão, vamos acreditar, Socrates, balcão por ali. Vai o doutor derrubado, doutor, falta, falta, falta que favorece a seleção do Brasil. Vai Júnior, batendo para o gol, largou, olha o gol, olha o gol, Cazagrande furou ainda, careca, bateu e pau, Madrid. Lá sobra dois brasileiros, dois brasileiros. Cazagrande está se fazendo, e careca passando à direita, a bola não toca no goleiro, Madrid. É o goleiro da Argélia preocupado, vai Júnior. Lançamento para Cazagrande, olha a sobra, quem vem de trás. Boa bola para o Falcão, bateu, passa por toda a extensão, sai esquerda, mas houve desvio. Sabeu o árbitro se houve desvio, se dá uma posição legal, está aí Falcão. Tanto respeito, dá uma moleza, hein. Vai Júnior, vai Júnior. Boa bola para a careca, pintou agora, bateu, passa, cima de Madrid. Outro grande ataque do Brasil, que vai chegando, vai amadurecendo o gol em Guadalajara. Vai para a grande área, Dingo. Lançamento, desvio, pega bem o goleiro Madrid. Pega bem o goleiro da Argélia. Tentativa na esquerda para a branca, o Júnior pode penetrar, pode penetrar, vai como ponteiro, tem condição legal, Júnior. Olha o cruzamento, Cazagrande. Pegou um pouco desequilibrado na frente do goleiro, Dingo, e tira de meta para a seleção da Argélia. Coloca fora da grande área o jogador Madrid, Falcão, de primeira para a careca, vira, 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 careca. Agora Cazagrande, de cabeça, descebeu, largou, Dingo, outra vez, alugou, soca, Dingo, não vale. Não vale. Deu a pausa de Cazagrande em cima do goleiro Madrid. Olha o lance, Cazagrande meteu bem no canto. E nós demoramos muito para a saída de bola. A bola fica pelo lado, vai para o meio, vai para a ponta. E vai endurecer o jogo de uma equipe fraca, que está deixando jogar. E estão indo aí, como você viu. Está pernando e estão entrando na nossa defesa. Júlio César vai a riscada intermediária, hein? Lá vai, Julião. Uma bomba da trave! Que bomba fantástica do Júlio César! O goleiro não viu! Lançamento na pré-grande área, 2 a bola. Quase, quase, estava legal, estava legal, Elso de novo. Quando apita o árbitro, Rômulo Mendes, da Guatemala. Zero Brasil, zero Argélia, aqui em Guadalajara. Vamos torcer, mas vai ser duro, viu? Começa o segundo tempo em Guadalajara, saindo da seleção do Brasil. Júlio levantando da praça, Júlio. Não há nenhuma alteração na seleção do Brasil, o mesmo acontecendo na seleção da Argélia. Foi toque do Castão Brasileiro. Menardi. Olha o cruzamento. Carlos defendeu, defendeu o goleiro do Brasil. Não pode brincar, meu Deus do céu. Vamos acreditar, irmão, vamos acreditar. Pra casa grande, a chance pra careca, bateu pro gol pra fora. Lá vai a Ardélia, Elso, olha a chance, saiu Carlos. Tira da linha em cima, quase, da linha de gol, Edinho. Vamos ver esse silêncio, acordo, time do Brasil, que não é possível. Tem gente que é mesmo que fazia um gol agora, viu? Virando o Sócrates na esquerda, pra branco, aproxima-se da grande área. Olha o Sócrates pela meia. Boa cadela, com o branco, bateu pro gol, na trave de novo. Na trave de novo. Júlio César. Ele agora, quase mano a mano. Vai vir a ser a porta direita. Fechou. Passou. Gol! Finalmente, careca para o Brasil. Final duro, marcador em Guadalajara. Todos os amigos de Bíblia, na folha da vaga. E o oportunismo, oportunismo, oportunismo. Golhador é assim. Careca. Gol para o Brasil, zero para a Argelha. Pelé, 1 a 0, Brasil, a porte de Pelé. Ficou o goleiro e o Bec lá brigando, pra ver quem pegava a bola. Aí, o... Olha aí, Pelé. O primeiro gol. Realmente, um gol assim, né? Porque até agora, Deus me livre, o time não tem nada, nada... Tenta definir o jogo do Brasil. Mais só, o Júlio passou. É para a Júlia, na boca do gol, bateu. Olha a chance para o branco. Pegou mal, pegou mal. Pelé, o que que faz um gol? Eu venho a pensar no Brasil agora. Mas o Brasil está lá bem, Careca, a milha fugiu. Toque do Careca para a milha. Vai que a gente anda, garoto. Olha o cruzamento, o time. Chega o Brasil. Aperta o Brasil em Guadalajara. Vamos ver a jogada. Careca, milha, pode penetrar. Bateu o Careca, passa aqui, vem, suba, bomba. O Brasil faz o que quer em Guadalajara. Sócrates passou para receber. É para ele jogar no inteligente. Trude. Olha o gol. Em cima da linha de gol. Tira a Ganduzzi. Tirou a Ganduzzi. Elzo vai penetrando. Elzo, Sócrates, de novo Sócrates. Elzo ganhou, pintou, bateu, defendeu, largou. Esse é o drible. Bateu e voltou para o Sócrates na cara do gol. Grande lance de Elzo. Meu Deus do céu. Olha o Careca. Vai embora, Careca. Bateu para o gol. Esse é o drible. Careca com uma visão inacreditável. Meteu no canto esquerdo. O goleão foi lá. Perceba o Elzo penetrando. Vai para a grande área com o Willer. Bateu para o gol. Saca da rede pelo lado de fora. Desvio na azeite. Escanteio para a seleção do Brasil. Termina. O Brasil ganha a segunda. Um para o Brasil. Zero para a Argélia. Emprega na rara. Quatro pontos. Ganhos. A Argélia fica com um. Irlanda, um. E a Espanha...